Fala, Titio! Fala, Jorge! Beleza, cara? Pô, começar gravando, porque a gente vai postar isso no YouTube depois, começar te recebendo aqui. Bem-vindo ao Jogar na Ensaiada, né? Uma honra entrevistar você. Tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer todo meu. Bora! Tá voando com esse novo projeto aí. Pô, a gente tenta crescer a cada dia. Bruno, começar do começo, né? Falar sobre sua carreira, né? Primeiro, quero que você se apresente pra galera, quem é você. Você, que é esse craque aqui do Sul Fluminense, é melhor você falar quem você é do que eu, né? Meu nome é Bruno Assis de Oliveira, né, cara? E acabou ficando o Bruno Assis, né? Como você disse, começar do começo, né, cara? Eu era do Barra Mansa, futebol de futebol, porque eu nasci em frente ali, né? Cresci em frente ali. A antiga sede. E todos os amigos já faziam parte do clube municipal, né, cara? Então, depois de alguns anos, eu acabei aceitando o convite, entrei de sócio no clube. E aí, num processo lá que eles faziam, que era muito bacana, de joguinhos, com os associados, eles escolhiam os destaques pra fazer representatividade do clube em jogos amistosos. E nesses jogos amistosos, a gente acabou formando uma equipe e começando a participar do Campeonato Carioca. Foi ali que começou a minha geração. Eu, Canguinha, Cleiton, Pito. Cri já era um pouco mais velho. Aí tinha o Felipe Zói, que hoje mora no Peru, né, cara? Que era nosso. Tem o Rodrigo Legioto. Vários caras conhecidos da cidade aí que faziam parte do elenco. E foi uma geração que marcou a história de Barra Mansa, né? Eu, recentemente, fiz a matéria sobre o futsal de Barra Mansa e conversei com vários atletas que fizeram parte dessa geração, inclusive o Canguinha, né, o goleiro. Ele falou que um dos frutos dessa geração foi vocês ter jogado cedo, junto desde cedo, né, cara? Vocês jogaram bastante tempo juntos e isso ajudou muito na época do adulto, né? É, cara, a gente não teve a escolinha, que é o que é hoje, né, cara? A gente teve essa coisa de estar sempre junto, né, cara? Eu, Canguinha e o Gleiton, a gente foi vizinho, né? A vida inteira, né, cara? O Vitor estudava comigo e com o Gleiton, o verbo. O Cri já estudava. Entendeu? Então, antes jogava no clube municipal, jogava pelo colégio, jogava na rua. Então, assim, antes jogava a bola, estávamos três juntos. Cara, sempre sim. E a gente cresceu jogando com os caras mais velhos, que isso acrescentou muito pra gente. Faz a diferença, né? Cara, quando a gente foi pro Campeonato Carioca, cara, pegou uma base muito bacana. E aí, depois, surgiu essa Copa TV Rio Sul, né, cara? A gente ainda é muito novo. A gente ainda estava disputando o Campeonato Carioca. E aí foi quando a gente juvenil por Barra Mansa, né, o Mishin, que era nosso treinador. O Mishin já era um cara que fazia representatividade de futsal aqui. Era toda de volta redonda, né, cara? Mishin, Márcio Maradona. Até porque lá tem 400 mil quadras, né? Cara, eles eram os caras na região. O Júlio Amorim e o Tufão, né, cara? Que eram os quadros ali, os caras principais. Então, a gente sempre escutava falar deles e tal. A gente crescia vendo eles ali jogarem. Amistórios contra o Municipal e tal. Quando a gente teve a oportunidade, foi o Canguinho, que nós tivemos a primeira, né? Foi o Barra do Piraí, né? É, o Mishin já tinha jogado uma Copa e aí levou a gente em 95 para a Barra, cara. Aí, pô, foi lá que tudo começou, amigo. Aí a gente ganhou o primeiro lá. Fomos vice no ano seguinte. Aí foi quando, em 97, um louco, né? Um louco chamado Broa. Lucien Broa, né? Cara, pô, a gente deve muito a ele, Jorge. Muita gente, pô... O Broa tem aquela marra dele, né? E tal, mas... Mas ele é um cara muito estudioso, né? Sempre botou em prática muito bem o trabalho dele. O cara é sensacional, cara. A gente deve muito a ele, cara. Quem da minha geração olhar para trás e não agradecer ao Broa e ao Reinaldo, né, cara? O falecido rei. O Reinaldo foi talvez tão importante quanto o Broa, porque o Reinaldo, ele se colocou à frente como escudo. Ele tomava as porradas num adulto, com uma equipe fraca, até certo ponto, para que a gente, dos mais novos, pudessem participar do Campeonato Carioca. E depois, quando teve a possibilidade de Barra Mansa participar do Campeonato da Rio Sul, ele liberou eu e o Canguinha para ir jogar por Barra, entendeu? Então foi ali que a gente pegou... Então isso ajudou vocês a crescer, né? Que depois teve retorno em Barra Mansa, né? Cara, o Broa pegou e montou o time. O Broa foi um motivo de deboche dentro do clube. Pô, você vai montar um time cheio de moleque? Esses caras não ganham nada, a molecada não ganha nada, não sei o quê, cara. E em 97 a gente foi comendo pelas beiradas, ganhando, foi ganhando, foi ganhando. E quando ganhou a primeira, já virou uma loucura, né, cara? E aí a cidade abraçou, porque não tinha um outro esporte. O campo tinha parado. Então acabou que o futsal acabou sendo aquele boom, né? Todo mundo querendo assistir. Exatamente, cara. Exatamente. Ficou essa sensação. E a gente, cara, que participava, a gente não tinha muita dimensão na época. Mas aí depois a gente foi vendo que, tipo, a gente passava na rua, cara. As pessoas falam, Bruno, fala... Já tava dando reconhecimento, né? Cara, a gente já tava ficando, assim, os nossos nomes na boca da galera, como esportista da cidade, cara. E isso, pô, vai enchendo a gente de orgulho e vai motivando, né, cara? Ao mesmo tempo que traz responsabilidade. Mas, pô, a motivação era absurda. É, e, Bruno, no começo da carreira também, você tentou sair de Barra Mansa, né? Chegou a sair de Barra Mansa, teve no Vasco, né? Conta pra gente como é que foi esse período aí. Eu sou no campo, né, cara? Então eu estive no Atlético Mineiro. Passei no teste lá, passei no teste, mas não tinha onde ficar. E aí acabou que... Que é o que complica muito também, né, essa questão de logística. Na época eu fiquei um pouco desgostoso. Mas, assim, por eu ser um cara de uma geração de uma criação diferente, eu posso... Eu joguei com caras mais velhos, né, cara? Quando eu era mais novo. Tinha muita confiança no que eu podia fazer, entendeu? Então eu falava, pô, não deu certo no Atlético, fiquei um tempo lá. Os caras, pô, empolgados com a minha presença lá, mas não tinha onde ficar. E aí eu falei, pô, se eu não passei no Atlético aqui agora, eu passo... E aí eu falei, pô, se eu passei lá, eu passo no Botafogo também, vamos que vamos. É time do coração também, né? É óbvio que tá foda. Aí como é que foi? Se depois você foi pro Vasco também, mas aí já era futsal ou era campo também? Já era futsal, né, cara? Porque quando a gente jogou a Copa TV Rio Sul, em 95, a gente conseguiu um destaque legal, né, cara? Chamou atenção, né? É. Em 96 a gente foi vice. Lá em Barra também. E eu já fui ser o melhor jogador da competição, cara, pô, com 18 para 19, entendeu? E aí, pô, surgiu o convite de ir para Caracas, né, cara? Jogar o futebol profissional da Venezuela, né, cara? Que era um campeonato, enfim, desconhecido, mas muito forte lá, cara, já pelo popular. Uma graninha boa, cara, na época, cara, uma experiência... Foi, foi, pegou o desafio, né? Absurdo. Ah, eu encarei, né, cara? E estando lá, cara, surgiram outros convites. Tinha até a possibilidade de um companheiro de equipe ir para a Espanha. Mas aí eu tinha... Tive o convite, né, cara, do Vasco. Eu estive para casa num momento lá de sábado para conversar e tal. E minha mãe falou, ó, o pessoal do Vasco não para de ligar para você e tal, não sei o quê. E eu peguei e falei, pô, vamos embora. Agora eu voltei e já cheguei. E uma semana depois, eu já fui para Espírito Santo jogar com o Vasco. E a gente ficou estudinho lá, cara. Eu fui vice-campão farioca com os amigos lá. Uma experiência... E essa experiência te ajudou também na sua carreira, né? Essa passagem pelo Vasco, também pela Venezuela. Ah, cara, isso amadurece muito, né, cara? E, poxa, cara... O grupo campeão, absurdo, absurdo. E depois da sua passagem pelo Vasco, você voltou para a Bahramança, né? É, então. Aí, lá no Vasco, foi de comum acordo, cara, que em janeiro eu iria para o campo, né? E para eu ter a oportunidade de jogar no campo. E foi quando, de férias aqui em Bahramança, poxa, no clube municipal mesmo, eu senti uma doa na panturrilha. E ali começou o meu calvário, né, nego? E aí... Ali foi que descobriu o seu problema, né, de saúde. Mano, eu fui ao médico e descobri que eu estava com uma tromboa. O Felipe já está enchendo o saco na live aí. Vamos tirar ele da live, ok? O Ibro? É, o Lipe com o Y. Pô, cara, é... E aí, não retornando para o Vasco, né, cara? E foi onde eu tive até a possibilidade de jogar a Copa TV Rio Supurra, mas a gente mantinha o contato. Aí essa... Você teve que se adaptar, né? Você teve que se adaptar a essa questão, né? De saúde, a parte de jogar com material de proteção, né? E como foi isso aí, essa questão? Eu sempre tive que jogar, né, cara? O nome que eu construí na região, cara, junto com os companheiros de equipe, cara, só a família sabe o que eu passei para suportar, para superar, né, cara? Porque a trombose, você não tem retorno venoso, né, cara? Então, à medida que você aumenta o fluxo sanguíneo, cara, fica pesada, latejando. E a recuperação é pior, né? Quando é pós-jogo, por exemplo, você tem uma recuperação mais demorada. Enquanto assim, a gente não aflou da juventude ali, né, cara? Uns 20 anos, 20 e pouquinho ali, como era movimento na cidade, né, cara? Dia de jogos nossos, cara, os amigos ficavam lá, pô, se divertindo com a galera. Enfim, eu tinha que ir para casa, eu tinha que ir para o alto e curtir. Era uma outra rotina, né? Diferente dos companheiros. É, eu até... Para ficar... É nem questão de dano de coitado, porque eu sempre fui assim, cara. Até com os meus problemas de saúde, eu sempre fui mais fechadão, entendeu? Então, eu preferi ir para casa mesmo, recuperar. E, pô, e acho que deu certo. É, no final, deu tudo certo. E a sua geração que começou a ganhar tudo foi logo depois que você voltou, né? Começou com o Reinaldo ou já era outro trado? Então, o Rei era treinador do adulto e a gente era tudo juvenil, né? Quando a gente começou, foi o Broa. Foi o Broa. Foi o Broa? Eu falei, o Reinaldo foi o percursor de tudo ali, né, cara? É o mentor de tudo. Ó, esse grupo aqui tem chance de chegar ali e conseguir alguma coisa. E vocês deslancharam, né? Ganharam vários títulos seguidos. Acho que ninguém faz o que a gente fez, não. É difícil a gente falar que alguém não vai fazer, né, cara? Mas aí, quando o Bro montou o grupo, se você for analisar, Jorge, nós ganhamos de 97 a 2004, cara. São muitos anos com a mesma equipe e ganhando, né? Isso assim, os adversários vendo vocês jogarem e se movimentando para isso. Então, cara, assim, ainda permitia. A gente pegou algumas mudanças de regra e de regulamento também. Antes, podia trazer dois caras de fora para jogar. Aí, no título de 97, cara, o que enaltece o nosso título de 97, que tinha dois campeões mundiais no time de Barra do Piranha. Que é o Sérgio Sapo e o Mauro Vovô, que é um ídolo, um pai para mim, assim, dentro do futsal. Entendeu? E a gente viu outros caras, pô. Entendeu? Então, pô, cara... Valoriza, né? E aí, no ano seguinte, eu trouxe o, pô, hoje que é padrinho do meu filho, foi meu companheiro de Vasco. Padrinho do meu filho, o Paulão Cracassa, um cara humilde para caramba, cheio de título na carreira, jogando os melhores times de futsal do Rio de Janeiro, enfim. E ali começou, Jorge, nós ganhamos de 97 a 98 e foi embora, né, cara? Até 2004 ali, só deu a gente, né, cara? Os caras tentavam se movimentar para ganhar, mas no final das contas, o nosso grupo, tecnicamente falando, era um absurdo. E essa geração enfrentou equipes de qualidade também, você cita algumas da época, alguns jogadores? Cara, pô, tanto do Carioca, cara, quanto da Rio Sul, cara, nós enfrentamos vários caras que tiveram histórias bonitas no meio do futsal, né, cara? Pô, o Mauro Vovô é um, cara, campeão mundial pela seleção, o Sérgio está campeão mundial pela seleção. Então, eu fui campeão com o Mauro em 95 e em 96 a gente jogou junto, mas em 97 a gente venceu. Pô, o Sérgio Sábado chegou há pouco tempo, agora era o treinador do Japão no campeonato mundial na Copa do Sul. E esses caras jogavam a Rio Sul, né? Você vê como é um torneio que é movimentado, né? O nível técnico era muito alto, Jorge. Era muito alto. É muito diferente do que é hoje, com todo respeito, né, cara, a galera. Mas o nível era muito alto, entendeu? Então, assim, a minha geração foi uma geração que eu te falei, cara. A gente começou jogando contra caras mais velhos e quando a gente descobriu que dava, a gente tinha uma gana, cara. Então, a gente treinava muito, Jorge. A gente treinava muito também. E aí foi surgindo, né, cara, outras caras, rivalidades contra três rios, absurda, né, cara? Queixinho, que era um cara que, porra, monstro, hoje é amigo. Antigamente era rival, aquela coisa de rivalidade, de briga e tal. Antigamente o corpumia, né? Pô, cara, antigamente era muito sinistro, assim. A palavra sinistro no bom sentido, né? Porque era campeonato, Jorge, que tinha, começava o campeonato, você tinha oito cidades que tinham a chance de ser campeão. Hoje você já define quatro. Possíveis quatro. Antigamente era oito, quiçá, doze. Entendeu? Então, assim, foi muito mérito nosso. E antigamente o regulamento da Copa era diferente, né? Podia trazer gente de fora pra atuar na cidade também. Cara, até pouco tempo atrás foi permitido, aí depois teve alteração, aí voltou. Sempre tava se mudando, né, cara? Então, é uma coisa muito louca. Mas era assim, tinha equipes que, às vezes, traziam, com condição financeira boa, traziam uma equipe inteira do Rio de Janeiro. O hostilinho tá lembrando aqui da rivalidade com o Paracambi, né? Foi uma rivalidade também que durou anos, né? É, então, o Paracambi Tec não foi tanto, cara, que talvez o Tilinho... Tilinho é mais novo, pô. É, quando começou a amadurecer mesmo, ele pegou essa rivalidade. Acho que foram dois anos com o Paracambi, melhor dizendo. Mas rivalidade igual a gente entre o Rio de Janeiro não vai existir. O Tilinho teve uma equipe forte por anos também, né? Sempre montou um grupo absurdo de forte lá, cara. Porque ali, Jorge, é muito próximo, né? De Juiz de Fora... Tem o treinador que foi treinar o time da Liga lá, não é? Tem, tem. Eu esqueci o nome dele, cara. O Canhoto. É, é Cássio, não? É Cássio, não? Cássio é o mentor de tudo lá, cara. É. Eu não esqueci o nome dele, é... Estava falando isso com o Queixinho ontem. Até mandou um abraço pro Queixo, porque o Queixo é um monstro sagrado lá. Atrapalhou. Feito um pouquinho mais de gol, se não fosse ele. Mas a rivalidade de nós contra 3 Isos é um absurdo, porque a gente definiu... Fazemos uma gama de 3,98 no final. De 3,98. Nascemos de 3 Isos em 2000. Em 2001 nós tivemos... Então eles também tinham uma geração que chegava, né? Cara, eles chegaram uns 5 ou 6 anos e perdiam sempre pra gente. Então deve ser engasgado pra eles. Pô, cara. A minha geração lá, cara, a gente não podia nem... E antigamente as torcidas podiam frequentar os estádios também, né? Você chegou a jogar pro municipal absurdo, né? Lotado. Como era essa sensação? Saudade demais, cara. Caldeirão, né? Pô, cara. A gente chegou a disputar uma final, cara. Foi contra a própria 3 Isos, eu acho, cara. Em 99 e teve uma de 2007 também, cara. Que aquela rua foi fechada, a rua do clube municipal foi fechada. Tanta gente, né? O Ademir Melo, na época, não sei se ele era vereador, mas já era um cara que sempre esteve muito próximo com a gente. O Ademir colocou um telão na rua. Nossa, então você vê como é que era. Tinha não só telão na rua, mas como tinha um telão no salão também, naquele salão de vidro lá, cara, na parte social do clube. Pra você ter uma ideia, o ginásio lotado, a rua lotada e o salão de vidro lotado. Com gente cobrando ingresso, tá? Dois reais, três reais. Cara, loucura, loucura. Era um absurdo. Você chegava, o nosso jogo era às duas da tarde, oito da manhã tinha gente na fila, jovem. Se você falar isso, as pessoas não vão conseguir entender, cara. Mas era uma coisa... Só quem viveu sabe, né? Só quem pode ver isso, cara, pode confirmar. E na época, por causa do uniforme, era a mancha vermelha, né? Não era a mancha azul de hoje, né? É, eram as cores do clube, né? Era clube vermelho e branco, né? É, cara, que era um... Eu, muito pequeno, peguei essa época. Era molecadinha. É, cara, tudo era bacana, porque a mancha vermelha foi formada por amigos. Amigos que não... Assim, até mesmo por condição técnica, não faziam parte do grupo, de jogo e que, pô, foram... Queriam fazer parte de alguma forma, né? De alguma forma, torcer pros amigos, entendeu? Então, os caras montaram a mancha vermelha, cara. E, pô, e ela ficou ali alguns anos. Aí, quando começou a entrar esse negócio de política, barra mansa, não sei o quê, aí mudou pra azul e branco e os meninos, né? O Renier, o Hudson, a molecada, mas principalmente o Renier, né? O Dentinho, né? O Dentinho era um cara que, pra você ter uma ideia, ele carregava a bolsa de massagem, as bolsas nossas de atleta... Sempre teve presente, né? Desde os 12 anos dele, ele acompanhava a gente. Depois o cara montou a mancha azul, que, pô, hoje é a maior torcida do sul do estado. Pode juntar 4, 5 cidades aí que não dá mancha. É, não tem igual, não tem igual. A mancha... Já fiz parte como... Como membro de jogos juntos. Um paixão que a mancha tem por esse futsal aí é um absurdo, né, cara? E pra gente ali que joga, hoje você faz parte, cara, é uma responsabilidade muito grande representar e jogar pra eles, né, cara? Não, é diferente. Quando você pega, assim, até jogando em outras cidades, você não sente o calor que você sente no municipal, né? No municipal, a gente tem que sempre trabalhar pra trazer a pressão pro lado da gente, né? Que é o maior desafio, né, de quem joga. Pra você ter uma ideia, Jorge, eu fui perder na quadra do municipal, cara, com 6 anos de competição de Rio Sul. Você tem uma ideia? Foi uma invencibilidade longa. Cara, pô, a gente... Eu até hoje não consigo ter, sei lá, não me lembro de 8 derrotas ali, 5 derrotas, 6, é difícil lembrar. Entendeu? Eu fomos perder agora, mais recente, porque teve essa lacuna, né, cara, da minha geração, né, cara? Foram saindo... Teve que fazer essa renovação, né? A renovação não foi preparada, como o Reinaldo fez. É, a renovação costuma ser gradual, né? Acabou que o Barlamas, essa geração, parou e teve que, do nada, já ter aquela... preencher, né? E é, cara, e aí com responsabilidade de 8 títulos nas quartas. Aí, complicado, né? Pra quem assume, é complicado. É uma bronca tanto. A gente foi um papel grande e só foi voltar a vencer em 2017. E, Bruno, você falou sobre essa lacuna dessa geração. Você continuou atuando, mas chegou um tempo que você decidiu dar uma pausa na sua carreira, né? Foi 2014, não foi? Cara, eu tava falando isso até com o Biel, né, cara? Que o Biel tá na TV Rio Sul. Um abraço pra ele também. Cara, é. É, exatamente. O que que aconteceu, cara? Em 2013, na competição de 2013, nós fomos eliminados nas quartas de final. Quartas de final. Assim, no último jogo, a gente podia ir pra semifinal e a gente acabou sendo eliminado. E eu fui fazer um exame logo após essa competição e descobri que na perna da trombose eu tava com o joelho parcialmente rompido, cara. Então, é uma lesão que complica, né? Uma continuidade. Como é que eu mexo nessa perna depois de tudo que eu já passei, sabendo que é um risco de vida até. Como é que eu vou mexer nisso pra poder jogar futebol, cara? Entendeu? E aí eu falei, pô, cara, acho que é a hora. Eu já ganhei. Eu podia ganhar. Entendeu? Eu já tinha vencido os meus 11 títulos, né, cara? Em 2013. Eu já tava com uma... Eu tinha 10 por barra, manso e um por barra, né? Por barra, cara. Entendeu? Então, pô, cara, eu resolvi parar e contribuir de outra forma, né? Como treinador, né? Exatamente. E como foi esse primeiro desafio como treinador em 2014? Cara, eu era treinador-jogador, né? Tinha combinado assim, ser treinador-jogador. E era um grupo, cara, muito técnico, muito forte. E a gente perdeu por detalhe. A gente chegou na final, saímos vencendo no primeiro tempo de 2x0, se eu não me engano. E eu passei mal nesse jogo. Poucas pessoas sabem, cara. Eu fiquei... Eu tive uma queda de pressão absurda no intervalo. Não contei... Contei pra duas, três pessoas só. Tentei voltar no jogo. Dava teto preto toda hora. Eu tive que sair. E, infelizmente, os nossos melhores atletas se contundiram, cara. Durante o jogo. E com o mérito de Endes, né? Se eu não me engano, conseguiu inverter o placar. Conseguiu ser campeão. Aí, essa foi a minha primeira experiência de treinador. De 2015 mesmo, eu já nem atuei. Já comandei a equipe. A gente não teve uma competição muito legal. Tava com um time muito... Acabou tendo aquele... Onde a gente acabou tendo suspenso. E é diferente, né? Fazer essa transição, né? Cara, absurda. Porque... Você tá acostumado a jogar, né, cara? E a tua cobrança como atleta... Ficada, né? Eu tô ficando com uma frase... Mais uma vez citando o Bruno, né, cara? Eu fico com uma frase dele que ele disse pra mim... Eu mais novo, né, cara? Você me conhece muito bem. Porra, eu sou fanático por vencer e tal. E o Broa me disse... Cara, Madro. Você tem que prestar atenção numa coisa, cara. Nem todo mundo vê o que você tá vendo. E isso foi o maior time que eu tive e tenho até hoje. Entendeu? De tentar passar pros meus atletas hoje... O que eu tô vendo. Mas entender o que eles estão vendo, entendeu? E a gente conseguir chegar num denominador legal pra acrescentar no jogo. E em 2017, você voltou como atleta, né? Teve aquela situação que o elenco não tava fechado, né? Aí você conversou com o David, né? Conta pra gente como foi. Pô, e quando a gente fala do David, né, cara? Pô, esse irmão da vida, né, cara? A vida mostra... Fechamento. Só é um pouquinho e fez, só. Me lembro desse rapaz entrando lá na prefeitura com bigode assim. Muito, muito... Puta, ele entrou na fila umas dez vezes, eu falo. E aí, pô, Bruno, sou o David, cara. Eu tenho um projeto assim, assim, assado, que é real e tal. Não sei o quê, não sei o quê. E foi onde eu coloquei o Broa. Pra ele... O Broa, né, cara? Trocar ideia com o Broa e tal. O Broa abraçou a causa dele. O Broa sempre gostou desses desafios. E eu, muito ligado ao Broa, acabei me aproximando desse projeto e a minha amizade com o David ali surgiu. E desde quando a gente fechou a nossa amizade, a gente tá junto até hoje. Em 2017, eu vi a aflição dele, Jorge. Ele com um grupo de meninos muito bom, mas cru. Ele desesperado em formar time, com a responsabilidade da representatividade da cidade. E aí ele me falou, ele sempre trocou ideia comigo, ele falou, pô, Bruno, eu vou chamar o Fernando, que é um treinador lá de resenha, e ele vai trazer quatro caras pra cá. Cinco caras. E, pô, eu de prontidão fui contra, né, cara? Falei, cara, mas você nem conhece os caras. Como é que você vai fazer? Depois os caras chegam aqui e não sei o quê. Aquela coisa, né, de um pouco até bairrista, né, cara? De você tentar proteger... Cabreiro, né, de como vai ser essa vinda? Não conhece os atletas? Maneiro, os caras são maneiros e tal, não sei o quê. E ele falou, Bruno, eu não tenho o que fazer. Ou eu pego esses caras, que eles estão sem lugar pra jogar, que eles têm problema lá em resenha, tinham, né, ou eu trago eles. E aí eu falei assim, cara, posso te falar uma parada? Eu posso te ajudar. Pô, cara, eu tô há um tempão sem jogar, eu tento jogar. Pô, e assim, pra mim, né, meu filho mais maduro, num momento especial com a minha esposa, e eu pensei, falei, pô, posso te ajudar. Pô, começa a treinar agora e daqui uns 20 dias, acho que o meu corpo começa a voltar ao normal e eu consigo descansar esses meninos aí de resenha. Aí como é que foi, né, essa volta, assim, às quadras? Depois de um período encontrando... Pessoal, esse projeto de 2017, né, cara? Pô, cara, os meninos muito, né, era um avião, né, cara? Os caras vieram, eles estavam numa fase absurda, né, cara? Ali, você pode denominar ali três excelentes valores, né, cara? O Douglas com muita força atrás, o Fabrício, que é um absurdo no improviso, e o LC, que quando encaixava o jogo dele, um menino muito rápido, muito... Habilidoso, né, rabiscador. Muito, muito criativo, né? O Fabrício é o melhor deles, né, cara? Muito criativo. E tinha os outros dois que tampavam o buraco do dente ali, né, cara? Que é o canhotinho lá e o outro lá de força física, que eram os caras. Mas aí, assim, a coisa começou a fluir, e eu vendo aquilo, vi que eles eram desorganizados, né, cara? Pô, eu tinha já uma história, toda uma trajetória dentro do futsal, cara, e via pontos fracos neles ali, entendeu? E, assim, a gente, de alguma forma, foi tentando mostrar pra eles como poderia ser melhor. E aí... Dá um padrão, né, também, né? E aí teve uma resistência muito grande, Jorge. Até porque eu não sei como eles me viam, né, cara? Mas muita gente me vê como um cara marrento, um cara isso, um cara aquilo, mas, de fato, não me conhece. Sabe quem é o atleta, mas não sabe quem é o dia-a-dia ali. E eu procurei, de alguma forma, tentar colocar meu ponto de vista, e não deu certo. O grupo rachou, dois deles abandonaram, e tivemos que fazer reunião e tudo pra poder voltar. Tudo conturbado, né? É, tinha um deles ali, que é um que não joga nada, que é o mais fortinho lá, me perdoe a sinceridade, é o Wallace, né? Chama o Wallace. Rapaz, não joga nada, e ele ficava sempre botando pirinha, né, Jorge? Ele vinha em mim, pô, o fulano é isso. Ah, mas o fulano é não sei o quê. Então, foi assim, a gente começa a perceber que tinha alguns probleminhas, mas a parte de quadra, ele se entendia muito bem. Se entendia muito bem. E aí, pô, quando a gente fez a reunião, eu coloquei pra eles, falei, cara, não... O problema é quando começa a querer falar mais do que jogar, né? É, cara, não existe briga. Eu tô aqui pra ajudar. Vocês são os principais jogadores. Vocês são os principais jogadores da equipe. Eu tô aqui pra ajudar. Mas se a minha ajuda não for bem-vinda, pô, eu paro por aqui pra não criar problemas. Foi onde a gente teve uma lavagem de roupa suja mesmo, cara. E aí o Fabrício, que tava como voz ativa deles lá, colocou o ponto de vista dele, ah, Bruno, a gente tá achando que você quer mandar, que você quer mudar o nosso jeito de jogar. E eu coloquei bem pra ele. Eu falei assim, cara, aqui nós somos 20 de barra mansa. Não é 15 de barra mansa com 5 de resente. Eu preciso jogar com você, você precisa jogar comigo e, principalmente, você precisa também jogar com os nossos outros companheiros. E a gente precisa se entender. Eu preciso saber pra hora que você vai correr... Precisa virar um time, né? Exatamente. E ele entendeu. O Douglas entendeu que eram os dois caras mais tentados do time. Às vezes um ou outro digere mal, né, cara? A forma com que é falado dentro de um grupo, né? Quem joga bola sabe disso, que às vezes ali dentro, né, cara, dentro do vestiário, no dia a dia do treino, sempre rola algumas coisinhas assim. E posterior a isso, cara, o grupo se fechou de uma forma absurda. Porque, da minha parte, era sincero. E deles, eles estavam entendendo errado. Eu também tinha que entender o ponto de vista deles. E eu entendi... E as coisas começaram a dar certo, né? Então, ali, dali pra frente, a gente não perdeu mais, cara. Pra mim foi um baita prazer ter conhecido aqueles meninos ali. Foda que sempre tem uns bobinhos ali, né, cara? Porque todo time bom tem sempre aqueles caras que colam com os caras que são tidos do time bom pra poder participar da festa, né? E ali eles tinham dois ali que... Mas foi legal, foi legal. Mas eu acompanhei esse campeonato de 2017, principalmente a reta final ali, que contou com grandes atuações nos momentos certos, principalmente do Luquinha, né? Que tá com a gente lá. Foi eleito o melhor goleiro nessa edição. O Luquinha na reta final ali também pegou demais. E, afinal, que foi um jogaço, né, cara? Postei o seu gol ali, deu aquela repercussão. Foi um jogaço. A construção foi... O Fernando definiu um jogo pra cada goleiro, né? Jogava canguinha, jogava Luca. Jogava canguinha, jogava Luca. E o Luca foi... É um menino que, pô, se tornou um irmão na minha vida também. É um menino que eu gostava e eu gosto muito. Eu era diretor da Mancha. Era um dos caras que dava vida ali, dava vida ali na arquibancada pelo time, né, cara? E teve oportunidade. E ele abre até um parênteses, né, cara? Que quando ele começou a catar na equipe, ele teve um momento de insegurança, né? Quando eu tive a oportunidade de ser treinador. E a gente quis colocar ele no time e ele pipocou. que foi aonde eu... Eu falei com o David, né? Que eu falei, pô, cara, como é que eu vou querer um cara desse no time se o cara não tá afim de jogar, pô? E aí ele falou, pode confiar em mim que daqui nunca mais vai acontecer isso. E desde então, ele é o nosso goleiro. É um monstro mesmo. É um monstro. Um moleque pega demais. Mas teve um momentozinho ali que é normal, natural, de a gente ficar um pouco vaidoso, né, cara? Com os elogios e tudo mais. Mas esse campeonato de 2017 ele foi absurdo. E a gente, nessa alternância de jogos ali, cara, eu quase me vi ficando fora dessa final. Mas foi perfeito, cara. Eu machuquei, né, cara? Foi, né? Teve um problema na panturrilha, não foi? Não, cara. Não adotou. Eu fui entrar pra bater uma... Na coxa, né? Nossa, cara. Eu fui entrar pra bater uma falta e chutei e rasgou tudo. Eu lembro. Deu até um grito lá. Eu chorei igual criança porque, pô, cara, tava dando tudo certo. O meu jogo individual bem. O time coletivamente bem. E, pô, cara, eu tive que fazer só eu sei, sabe? De manhã, de tarde, de noite e de madrugada pra poder jogar, tá? E depois que vocês classificaram pra final pegaram o Paulo de Fronten que era uma equipe que tava organizadinha também naquele campeonato, né? Pô, cara, eles fizeram um... Max, né, cara? Esse miliano, um abraço pra ele, monstro também, cara. É o único dos caras aí que tem no futsal hoje em dia aí que conseguia fazer a leitura da gente. Porque o Max, se você não sabe, o Max teve uma época que ele, convidado por mim, até convidei ele e o Digo, o irmão dele, que é um mago da bola também, pra jogar aqui em Barra Mansa com a gente. Ele foi o campeão num dos anos aí que eu não me lembro qual. Eles vieram pra cá, né? Eu já ouvi falar também disso. O Max tem uma leitura muito boa do jogo. E o Max formou um grupo lá que mesclava jogadores de Paulo de Fronten, alguns de Barra, de Mendes e de Três Rios, né, cara? Então, pô, ele formou um time massa, cara. O Digo estava jogando muito naquela temporada? Nossa, cara, o time deles era muito forte. E era uma final que a gente, toda final, a gente sabe que é decidida em detalhes, né, cara? E aquela foi mais uma, né, cara? E aquele lance do gol ali, a gente tinha comentado quem estava na torcida antes que no lance antes daquele, você já tinha dado uma balançada, né? Naquele lance, só que você não chutou, você tocou a bola. Aí na segunda balançada de gente marcando um pouco de longe, É engraçado, né? Porque, relembrar, porque a história daquele jogo foi muito engraçada, mas sofrida pra mim, cara, porque eu fiquei esses dias todos, né? Quando houve a lesão contra Paracambi, eu tinha apenas 16 dias que separavam da final. E eu comecei no tratamento. Até mandar um abraço pra Carla, mãe do Casiraghi, do Vitinho Casiraghi, que foi meu atleta, você conhece muito bem. Jogou comigo. A Carla me salvou, cara. Foi uma fisioterapeuta naquele período ali que me salvou, cara. Eu tenho o Rodrigão, que é um irmão, um monstro sagrado da fisioterapia. Mandar um abraço pra ele também. Mas a Carla fez todo o tratamento, Jorge. E na quinta-feira, antivéspera do jogo, teve o coletivo. E eu falei, pô, eu tenho que fazer esse coletivo e eu vou fazer forte. Porque se eu te sentir, eu quero sentir aqui, né, cara? Pra não ter que entrar no jogo e ter aquela decepção. Deixar na mão, né? E eu fiz um movimento de drible e de passe no treino que eu esqueci, cara, que eu tava machucado. E eu não senti. E aí eu dei um grito. Tipo assim, meio que de susto. Aí o Fernando, a galera, tudo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, nada. Eu tô indo embora pra casa. Larguei o treino. Com 10 minutos de treino. Falei, tô indo embora pra casa e sábado eu vou te ajudar. E, pô, cara, e como você disse, né, cara, aquele dia eu levantei com muita confiança, Jorge. Eu levantei com muita confiança. Eu sabia que alguma coisa de especial ia acontecer. as pessoas falando comigo. Gente, eu tava na faculdade. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E eu tava muito confiante. E eu dizia pra mim mesmo que é hoje que eu ia decidir. E como você bem frisou, no momento antes do drible, do gol, eu tentei driblar, mas fiquei com medo de chutar. E tentei cavar uma falta, se eu não me engano. Acho que você toca a bola no último ato, assim. Eu toquei já faz um tempinho, mas eu não me lembro se eu toquei ou se eu tentei cavar a falta. Porque eu tava com medo, cara. Mas aí, assim, e no jogo eu não iria ser, talvez eu não iria ser utilizado. Porque os meninos estavam muito bem fisicamente e vindo de uma semifinal contra vassouras muito bem feita, né, cara? E muito forte, né, também. E o que eu temia, que é aquela conversinha que eu te falei da reunião lá atrás que deu problema que eles não estavam vendo bem, aconteceu muito no final. Porque eles eram um time capaz de fazer três, quatro gols em um minuto, mas no minuto seguinte tomar cinco. porque eles desorganizavam, né? Coisa de treino, né, cara? De organização e tal. E na final aconteceu isso, né, cara? A gente tomou um a zero, o LC acho que empata, aí eles me colocam no jogo. E aí eu entrei e não senti nada. Pô, e aquilo ali me botou lá no alto de confiança. Aí a gente virou o jogo. Terminou o jogo dois a um, primeiro tempo. E aí voltou os meninos e eles abriram três a um. Nessa que eles abriram três a um, cara, tava encaminhado. E o Paulo empatou, né, Paulo? Pô, cara, eles viraram, cara. Eles viraram pra quatro a três assim, cara, em estalo de dedos. E o time continuou jogando mais um minuto, um minuto e meio ali, cara, você sabe muito bem que isso é tempo pra caramba, que eles não estavam conseguindo trocar meio passe. Tipo assim, faltava quatro minutos pra acabar o jogo e tava todo mundo... E não tava entrando o jogo. Não tava entrando e foi onde o Jossi, né, cara? Mandar um abraço pra ele também. O Jossi veio até mim, cara, a gente precisa de você, você tem que ir pro jogo. E aí eu voltei pro jogo e aconteceu aquele lance e aí a gente voltou pro jogo, eu fiz o gol. O time ganhou força de novo, os caras fizeram cinco a quatro. Eu voltei pro jogo pra fazer o golinha e, Jorge, quando tem que acontecer, acontece. O golinha foi treinado de os alas ficarem de perna contrária. Fabrício do meu lado esquerdo e Douglas do meu lado direito. E no jogo você vai poder ver sábado, amanhã, né? Ou o contrário, né? Tá, Fabrício do lado direito e Douglas do lado esquerdo. E o Fabrício faz uma tabela e bota o LC debaixo da trave, o LC faz o gol e a gente empata o jogo. E aí os caras vieram pro desespero. A gente deu uma catimbada, eu mesmo dei uma catimbada. Aí saiu o gol do Fabrício, né? Do Fabrício. E aí encerraram num lance e o Fabrício numa velocidade foi e matou. E seis a cinco aí faltava 30 segundos. Os caras tinham que fazer dois gols. Aí acabou o jogo, né? E aí foi a maior alegria. Foi histórico, foi histórico. Tava lá, foi muito bom voltar a ver Bahamã ser campeão. Pô, cara, dez anos depois, eu já veterano, cara. Veterano e, pô, meu filho podendo ver, minha esposa, arquibancar. Ah, foi sensacional. Foi tudo de bom, cara. E logo depois teve mais uma temporada com essa galera aqui, né? Foi em 2018, né? Como é que foi essa temporada pós ser campeão? Como é que foi? Subiu o salto? Tudo que eu temia antes acabou acontecendo. E, cara, quando a gente vai ficando mais velho, eu acredito que hoje eles possam olhar pra trás e também reconhecer isso. Na formação da equipe, eles trouxeram mais um, que é um pivô lá deles lá. E aí ficava aquela coisinha que eu te falei, né? Chegava no Luquinha. A gente aqui unido, né, cara? Os caras de fora. Aí chegavam, comentavam com o outro, o fulano que tá vindo não é fechado, o fulano que não sei o quê. E eu sabia que tava meio complicado. Aquelas resenhas furadas, né? E a gente passou a pré-temporada toda com um treino muito forte. Começou a competição e a gente continuou com aquele mesmo treino. E eu não concordava com aquilo. E aí é um ponto de vista meu. Eu já, querendo ou não, sou veterano, com a minha experiência já um pouco da rodagem, você vê, cara, você tem que treinar as coisas que não estão dando certo. Pra melhorar. E também... É, e focar no que nos adversários que você vai enfrentar. E a gente continuava com aquele mesmo treininho. Aí, num belo dia lá, eu falei um pouco mais alto. E eu também sempre tive uma personalidade forte. Nunca fui de ficar fazendo picurinha. Não gosto. Muita gente não me entende, mas eu sou um cara muito branco. Você vai gostar de mim assim ou você não vai gostar. E eu não sou de geração mimimi, entendeu, Jorge? Sei bem. É, cara. Que a verdade é verdade, vamos ser dita. Eu fiquei ficando falando por trás, né? E os meninos não aceitaram de novo. Entendeu? E a gente tava numa véspera de um jogo contra a Mendes. E a molecada daqui tava pedindo passagem, né? Tava melhorando, tava com cancha. Erradamente acontecia o quê no treino? O cara botava quarta de Resende com quarta de Barra Mansa. O Paulo quase cantava no treino. E as coisas organizadas pra jogar um com o outro, outro com um, não estavam sendo feitas. Infelizmente, foi um períodozinho muito ruim, porque aconteceu com pessoas boas. Mas foi um período ruim. Aí eu não sei dizer se é... É aquela coisa, né, cara? Quando você é campeão, você tem aquele... Uma vaidadezinha, né? Claro, você muda o patamar, né? Pra eles, lá em Resende, passaram a ser reconhecidos, né, cara? Foi só o mesmo de Resende. Falou, pô, os caras são daqui porque eles só vão ser campeões em Barra Mansa. Entendeu? E aí começou aquele movimento tanto dentro da cidade. Os meninos passam a ser mais reconhecidos e tal. Mas faltou organização, cara. E um bom diálogo. Porque quando você é campeão, Jorge, eu te falo por experiência própria. Você ganhou um ano, cara. Você pode ter certeza que no ano seguinte, cara, vão vir mais fortes pra te derrubar. Tem que jogar o dobro, se puder. Não vai haver igual a minha geração, cara. Porque a gente, além de ser tecnicamente diferente da maioria, a gente treinava demais. E o que aconteceu em 2018 foi que desgringolou. E aí, realmente, a gente perdeu pra Mendes. O jogo ganha, a gente perdeu pra Mendes do nada, com as discussões. Foi nas quartas de final, não foi? Oi? Foi nas quartas de final, não foi? Isso, quase final, cara. O jogo, pô, na mão. E aí, pô, perdemos. Aí ficou aquele clima ruim e eu realmente, entendeu? Peguei e falei, ó, eu tô machucado e não vou jogar lá. São bons pra caramba, ganha lá de Mendes. E aí, o que aconteceu? Perderam pra Mendes, foram eliminados. E aí, saindo daquele jogo, Noelzinho, Pedro Maconha, falaram um braço... Aniversário dele hoje, Pedro Maco. Oi. Nosso garotinho, nosso capitão. E aí, o que que acontece? Ele, o Noel, e não me lembro quem foi o outro, cara, agora eu não me recordo. Pedi pra que eu fosse dar treino a eles. E ali começou a geração do qual você hoje faz parte. Porque eu tenho muita fé que em breve vai trazer um novo título pra Barra Mansa, entendeu? O ano passado já ficou, já passamos perto, entendeu? Já passamos perto. Eu tava jogando ainda, tudo bem. Pô, no passado a gente pegou um grupo difícil, né, cara? Que foi a final, os classificados do nosso grupo foi a final, né? Que foi Mendes e Piraí. E no primeiro jogo ali, aquela questão do nervosismo, acho que foi o jogo chave, né? Que a gente conseguiu ganhar de Mendes lá dentro. E no primeiro jogo, as coisas não encaixaram. Foi engraçado esse campeonato, porque aqui foi 30 chutes a 6 perdendo os caras. Que lá foi ao contrário, 30 chutes a 2 caras e nós ganhamos. Sal e futebol, né, cara? Tem hora que não se explica muito. Mas faltou isso mesmo que você falou, você frisou bem, faltou um pouco mais de calma, de tranquilidade pra que as coisas pudessem. Mas é aquilo que eu te falei, cara, no início da prosa. Se jogar pra maior do sul do estado não é fácil. Porque a pressão, às vezes, quando o mesmo vem a favor, ela também acaba ficando contra, né, cara? Mas foi uma experiência que eu acho que o grupo assimilou bem e hoje eu acho que a galera tá preparada. que no próprio ano de 2018, como a gente havia conversado, os meninos estavam pedindo passagem. E quando teve esse problema com o grupo lá deles, o próprio nosso presidente já mesmo já havia dito, cara, pô, nunca mais faço isso. Os caras me decepcionaram. Mas não só ele, mas todos nós. Assim... E a rapaziada foi bem Lorena, foi bem... Foi campeão da Sul Fluminense. Não, cara, e aí que foi a prova real do negócio. Porque alguns deles ali são legais. A gente sabe quem são os bobos ali. Entendeu? Inclusive são bobos, são os caras que são bobos até hoje. São bobos até hoje. Fica querendo postar coisa. Você viu aí esses dias. Entendeu? São uns carinhas que nunca jogaram bola na vida, né, Jorge? Uma forma dos caras querem aparecer um pouco também, né, Bruno? É. Os caras nunca jogaram bola na vida. E um deles lá fica falando mal o tempo inteiro. Ele falava de todo mundo. Impressionante. Aí o LC que tinha uma cabecinha um pouco assim, às vezes, ia na coberta. O Fabrício era o mais central do Douglas. Sempre foi um cara mais resguardado. Mas, enfim, eles estavam juntos. Um por todo, todo por um. E acabaram que não deu certo. Mas naquele mesmo ano, o grupo que estava pedindo passagem, que foi preferido, enfrentou os caras lá em Lorena, o campeonato que a gente sempre participa. Foi quatro. que a baseada foi bem demais, né, Lorena? Mas, Jorge, nós ganhamos tudo em 2018, no segundo semestre. Eu ainda jogando. E aí me deu força para jogar em 2019. Foi na despedida, né, para poder realmente dar o passo atrás com segurança, sabendo que tem um grupo que a torcida precisa abraçar. Esse grupo vai, sim, ser campeão da TV do Sul em breve. Escuta o que eu estou te falando. E aí, assim, desde então, falando do grupo que nos deu, que nos ajudou a conquistar o título de 2017, nós já tivemos sete partidas contra eles. Eles não conseguiram nem empatar. Eu estava em duas. Exatamente. Você é prova viva disso. Eles não conseguiram nem empatar. No máximo, conseguiram fazer foram dois ou três gols. Inclusive, teve colheada 5x0 lá dentro, em Resende. Exatamente. Eu não estava errado. Então, se você for olhar lá para a torcida, a gente sabe que, às vezes, os caras podem não receber bem. Mas, irmão, tal é isso. Eu gravo muito. Eu trouxe até um amigo aí, o Samico, cara, jogamos no Trovasco. Irmão, saudade de vocês, cara. O grupo que eu tive no Trovasco, a gente tem um grupo de mensagens até hoje, Jorge. E é isso que eu tento e eu não consigo assimilar o que acontece na nossa região. Porque tem um craque aí dentro de casa, um exemplo, um monstro dentro da cidade que precisa ser exaltado todo o tempo e, às vezes, tem gente que não exalta. Entendeu? Que é o seu pai que foi um craque, craque, craque. Você tem seu tio. E, às vezes, aqui, às vezes, a gente vê na região que as pessoas, às vezes, gostam de exaltar o que é de fora. Querem valorizar os que são de dentro. E a gente tem vários esportes dentro da nossa cidade, né, cara? Mas falando especificamente do futebol, que hoje é o nosso carro-chefe, entendeu? Existe isso. E é que você, às vezes, tem pessoas que querem falar, cara. E eu tenho esse grupo desses meus amigos do Vasco cheio de cara bom de bola pra caramba e cito um exemplo dos caras que vieram jogar aqui em 2016, se não me engano. Giga, goleiro, seleção brasileira, Cadu, abraço pra ele, cara, craque, Monha, Thalha, Pô, Deco, Andrezinho, Onstro Sagrado, Almênia. A gente teve vários outros atletas, Gustavo, até o próprio Brunão de Valência, os caras com uma educação, uma exaltação. Não, esse Bruno que golaço que ele fez no municipal, uma lei de bicicleta, absurdo. Então, cara, os caras diferenciados tecnicamente, Jorge, que tratavam todos os nossos companheiros com uma pureza, com uma forma de incentivo absurdo. E aí você não vê que os próprios caras daqui não têm esse tipo de comportamento, cara. E isso que, às vezes, não entra na minha cabeça, que os caras grandes, então, fica aquela velha, frase, irmão? Quem é grande, sabe quem é grande, né? E se respeita, né, cara? Se respeita. Então, pô, cara, tenho muita fé que esse futsal nosso aí, esse grupo que está acontecendo agora, vai dar certo. Também tem essa fé, né? Porque eu estou nele, estou marco. Pois. Olha lá, irmão, olha lá. Agora, ô Bruno, falando, em 2019, eu até estava junto com você no jogo da sua despedida, foi emocionante, principalmente para mim, que além de ter o prazer de ter jogado com você, sou seu jogador há anos, né, cara? Desde a época de Verbo Divino, que a gente fez aquela campanha histórica lá. Agora você se tornou oficialmente treinador, né? Agora é só treinador, brinca de vez em quando, joga campeonato amador de futebol de campo, mas é só treinador. E como é para você essa nova questão, principalmente no universitário, onde você é treinador de duas equipes, né? Então, cara, eu estou vivendo um momento muito caro, Jorge, que é o que eu te falei, cara, o ano passado, eu tive a certeza que era o momento de dar o passo atrás. E aí, está no meu eterno treinador aí, Broinha, que sempre falou isso, né? É a hora de parar, e principalmente a forma com que você vai passar teu conhecimento para os teus atletas, né, cara? Eu tenho um pouco mais de consciência disso, né? Então, eu tenho duas equipes, né, cara? Que é a Seu Pais, o BM, né? Cara, de futsal, do qual você faz parte, um time máximo, uma molecada muito fera, do qual uma oportunidade que foi dada, que, pô, fiquei muito feliz e muito empolgado. E o outro grupo, cara, são os moleques sensacionais, sensacionais, que, pô, são meus irmãos, vou levar para o resto da vida, no pouco tempo de convivência, os moleques que são da Medicina de Volta Redonda, né, cara? Da Foa. Mandar um abraço para todos eles aí, quem estiver vendo. Date B, Minas, patrocinadores, vamos lá. E, pô, cara, são dois grupos, Jorge, distintos, né, cara? Vocês aqui em Barra Mansa, com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de rodagem, né, de confeição. Eles, cara, meninos, né, com outra estrutura, com outra vivência de esporte, né, cara? Uma galera que tem que estudar muito, não tem que... Uma galera que procura evolução também no esporte, né, principalmente na parte tática. Eles, e com eles, assim, vocês eu já conheço desde pequeno, né, muitos de vocês, né, você é um deles. Mas, principalmente, eles, cara, porque quando eu fui dar o treino a eles, Jorge, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente fala isso até hoje, no nosso grupo lá, mas, o que mais me deixou feliz, cara, foi o rendimento desse ano, cara, porque eles treinaram, lutaram, sabe, cara? Molecada boa de ouvido, molecada, pô, são especiais. Eles treinaram muito, Jorge, e a gente teve uma competição no início do ano que ontem tivemos alguns dos nossos adversários aí que debocharam muito deles, né, cara? Principalmente com a minha presença como treinador, um prato cheio para os caras poderem ganhar e debochar, né, cara? E a gente chegou na final, tirando o time lá, tem um computador também que teve que virar aí, rapaz também que, aquilo que eu te falei agora há pouco tempo aí, que fica rindo, de cantar de boca, e tomou um vapor dos meninos, entendeu? Nem viu de onde veio o vapor, os meninos chegaram na final e eu não pude, não poderia ir na final. Aí aquele que é velho, conhecido nosso... Foi da última Copa, né, antes da pandemia agora, né? Lá no Náutico, aquele velho conhecido nosso... Eu nem vou citar o nome, não, para não dar moral. É, há 18 anos o cara está no meio do futsal e o cara tem dois títulos de campeonato de faculdade, se tiver isso, entendeu? Nunca doeu nada, tem seis anos que representa na TV Rio Sul, não passa da primeira fase, para a nossa felicidade, né, irmão? Porque é a maior estrutura que tem no sul do estado. Se os caras resolverem fazer o que o Flamengo fez, vai ficar complicado para as outras cidades, né? Mas, então, enquanto eles continuam mantendo os caras de frente do esporte que lá hoje estão, a gente vai ficando feliz. Mas aí, voltando aos meninos, não podia deixar de dar essa palavra. Muito bom, muito bom, muito bom. E ele não aceitou a troca do jogo. Aí foi outro bobo também que foi para a rede social querer postagem, dizendo que eu fui covarde de não ir ao jogo e tal. E, pô, cara, onde vai ser covarde de enfrentar um rapaz daquele? Nunca, né, irmão? E os meninos, por pouco, não venceram sem a minha presença. Porque eu vou ser melhor do que ninguém hoje sendo o meu atleta, mas eu também como fui. A presença do treinador é fundamental. Necessária, né, cara? Exatamente. E a minha presença ali, né, cara? Você influencia também com a trajetória que eu tenho dentro do esporte aqui na região. Você influencia um pouco o árbitro também, né? Porque às vezes o árbitro também gosta de dar uma... Aquele campeonato que a gente jogou no passado no Náutico também, lembra que teve aquele lance lá contra o time de educação física e o árbitro deu o pênalti e depois queria voltar atrás. Se você não tivesse naquele lance ali como treinador, ia ficar por aquilo mesmo. E foi um lance absurdo, cara. O jogador de linha tirou a bola pra mão e o juiz não queria dar pênalti. Foi um absurdo. E no Atlético, que eu tive a felicidade também de conviver com eles lá da molecada da UFA, eles falaram, pô, o Bruno acabou de fazer um gol sem jogar. Mas é isso que faz muito, né, cara? Tem muito a ver, né? O treinador que consegue realmente ajudar de alguma forma a equipe, porque às vezes pode estar num momento de insegurança dentro da partida e o treinador consegue reverter. Mas, como você mesmo frisou a pergunta, são duas faculdades. Nós também perdemos o Túcio, né, cara? Por uma grande equipe do Rio de Janeiro. Pô, aquela final lá foi fora. Tem muito detalhe e detalhe de treinamento. Que, infelizmente, o erro de marcação nosso foi de um atleta que cresceu com o rapaz aí do lado. É acostumado a marcar naquele quadrantezinho covarde, de ficar só se defendendo jogando com golinha e eu boto o time pra jogar. Pelo menos eu tento, né? Colocar vocês pra jogar. E a gente foi de igual pra igual com uma faculdade que tem cinco, seis títulos dentro do ano, todo ano. Eu não me lembro. Não, ano passado eles levaram seis títulos em oito campeonatos que eles jogaram. E nós colocamos os caras pra se defender o tempo quase que todo. Detalhe. Aí, aquele detalhe. Qual é o detalhe? Vocês ainda estão no processo de... Não, e a gente também foi um jogo, assim, completamente igual. Batemos de frente com uma equipe que eles jogaram com o time que era a base mais ou menos de bola redonda, que era a educação física e amassaram. Leteram nove. Jogaram contra o time que foi pra final do ano passado, meteram sete. Com a gente foi um jogo pau a pau, golinho até o último lance. E aquelas coisas que acontecem em faculdade também. Vocês representam também alguns de vocês, alguns atletas, representam outros esportes. Tivemos o nosso querido amigo de Coatiz, pô, que nadou 10 quilômetros de manhã. 10 quilômetros, o Jonathan tinha corrido, eu tinha jogado na final do campo, o Ellerson na final do campo. O Ellerson que jogou 50 minutos no campo de manhã. O Ellerson tinha corrido também no atletismo. É, e pô, velocidade de tartaruga que é representar na atletismo. E aí, pô, o que que aconteceu? Vocês chegaram, alguns de vocês, pressados, cansados, e os caras ficaram o dia todo repousando. E os caras não jogaram nenhum jogo, eles só tinham aquela final. dois a um. O mesmo acontece com a medicina lá, os meninos também. Jogam campo, jogam, e o evento deles é o evento, né, cara? E aí os caras ficam cansados, entendeu? Então, isso acontece muito no universitário e é isso que eu tenho que saber dosar, colocar pra vocês, atletas, como a gente pode melhor equalizar essas, essas, essas possibilidades, né? Ou vou jogar só futsal, ou eu vou participar de outro, enfim, pra coisa poder fluir da melhor forma, né? E, ô Bruno, sobre essa questão é do, agora como treinador, Pra fechar, né, que a gente já tá batendo um papo que o Edson já tá começando a reclamar que você tá largando pra ele aí, né? Você não sabe que ele fica triste. Como é que você acha que vai ser o futuro da nossa geração na volta da TV Rio Sul? Principalmente esse ano, né? Que esse ano da pandemia atrapalhou muito o nosso trabalho, né? A gente acabou perdendo praticamente tudo que a gente tinha feito, né? A gente trouxe uma galera nova que tá ainda compreendendo o mundo do futsal, né? Como é que você acha que vai ser esse retorno principalmente pra Barra Mansa? Então, cara, eu acho que vai ficar bem aberto, né, Jorge? Porque quando houve essa pandemia, né, cara, a galera ainda continuou mantendo o treinamento ali, mesmo que em off. Só que passou 30 dias, 60 dias, né, que já não consegue mais manter. Até porque você precisa fazer o isolamento e respeitar, né, cara? Mas, assim, o nosso grupo, principalmente a base do nosso grupo, já assimilou a ideia do jogo, que é o principal, né? Assimilizar a ideia do jogo, o que o treinador pensa sobre o jogo. E eu tô muito confiante, cara. Eu quero, assim, ter a confiança que eu estava o ano passado, porém, sem exagerar na cobrança, sem, na expectativa, principalmente. Eu quero poder dar condição a vocês de fazer um baita campeonato, mas com os pés no chão, entendeu, cara? E acredito muito que a gente tem muita chance de em 2020 a gente surpreender, porque eu não vejo outra cidade com muita... Pô, tá acabando o tempo, Titi. 20 segundos. Vamos lá. Vou analisar aqui. Pô, Piraí, foram finalistas do ano passado e a gente bateu eles. A gente pode ser campeão esse ano. Então é isso, galera. Bruno, brigadão pela presença. Todo mundo que assistiu aí, um abraço para o pessoal de Barra Mansa. Bruno, tamo junto. Até o pessoal. Um abraço.